Oi gente, hoje eu venho com uma dica para os cabelos. Trago para vocês um creme de pentear. Esse é o mesmo creme de pentear que eu uso na Sofia. Para fazer esse creme de pentear, eu vou usar esse da Johnson. Para o uso adulto, eu vou usar esse creme aí da Pantene. São 90ml de condicionador, 10ml de óleo, que pode ser aquele da sua preferência. Aqui eu vou usar o óleo de argã, porque ele protege os fios. Mas você pode usar o de rícino, que restaura e é caspa. Linhaça, hidrata e dá brilho. O de jojoba estimula o crescimento e o de amêndoas diminui o volume. Esse creme de pentear, ele diminui o frizz, hidrata e protege o cabelo. Vamos precisar também de um recipiente spray. Vamos precisar de um recipiente para misturar os ingredientes. Eu coloquei nessa vasilha 100ml de água, o condicionador, esse da Johnson, infantil. 10ml de óleo, aquele da sua preferência. Agora vamos misturar tudo e vamos colocar no recipiente spray. Para o adulto, eu uso esse pantene, que é próprio para cabelos ressecados. Misturei, agora eu vou colocar nesse recipiente. E pronto! Está feito o creme de pentear. São somente 3 ingredientes. É isso! Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!